Música Ora, muito boa tarde meus amigos, cá estou eu de novo para mais um programa a bombá-los todos como sempre E hoje vamos dar ao gatinho, sabem com quem? Com o grande Gary Busey em The Eye of the Tiger O realizador deste filme foi buscar o Eye of the Tiger a bombá-los todos Aqui para o grande Gary Busey, o Gary Busey disse logo, pá, dêem umas armas que eu vou lá arrebentar com eles todos O Gary Busey aqui estava novo à brava, isto é um filme de 86 do Gary Busey a bombá-los todos, ah rei A minha cara do homem pronto para os enfrentar, este é um gandilenco, isto é um gandafil Aqui podem ver o homem com a caçada na mão, pronto para os enfrentar e varre-los a todos Isto é um gandafilme, este sim é um gandafilme do Gary Busey, muito underrated Que há muita malta que não conhece este filme, mas este filme é o Gary Busey a matralhá-los todos Tipo de DR e os gatos todos a voar pelas janelas e o canel Sem dar hipótese a ninguém, vocês que sabem como é que o homem é O homem está sempre, mata-lhe os homens, mata tudo O gajo, ruptura explosiva à rei, é o polícia O gajo, o queda livre com Wesley Snipes, o gajo até era um vilão que a mandava-se de para Que era das grandes alturas à rei Então vamos lá embora à história disto, NAM, olhem só para o nome aqui na capa do burain NAM was hell, prison was murder, now he's home, fighting for his life É, estas frases há anos 80 a gente já sabe, 86 está tudo dito Bem, a nível de extras temos um novo HD master do interpositivo 2K, só que é logo uma alegria Galeria de fotos e trailer Claro que isto é um filme de série B, não é? Pensava eu que era de série B Mas até nem é assim muita série B porque isto é da MGM Só que a MGM comprovista é uma casa da treta Bem, é daqueles filmes que custam para aí o quê? 4 a 6 milhões, é o típico de um filme para DVD Mas naquele tempo não sei se foi diretamente para a casseta ou se foi para o cinema Bem, eu não vi isto no cinema E este filme, aliás, nem nunca vi em casa do meu primo este filme Posteriormente mais tarde uma vez chequei da neta o quê que foi para ver se era bom E isso surpreendeu-me bem, então fiquei com o nome na retina Dizer bem, quando isto sair em DVD ou Blu-ray vou comprar Em DVD nunca o vi, um dia mais tarde encontrei lá na Espanha Mas os gajos já tinham o stock esgotado e disse bem, se apanhei em Blu-ray é certinho Aí está ele, Blu-ray Bem, agendas em espanholas, publicam eles todos, infelizmente Tuga não há Mas a DTS, a HDA e a 5.1 publicam eles 92 minutos de filme R-rated, como a gente gosta de amatralhá-los Então vamos lá à história disto Buck Matthews, que é o Gary Busey Regressa à sua cidade rural depois de servir um tempo na prisão por um crime que ele não cometeu No início do filme vê-se ele a sair da prisão juntamente lá com um gandinho Que sai no mesmo dia que ele E eles têm amigos Só que o gandinho é um gajo tipo daqueles da máfia E o gajo tem dinheiro na araba Diz, quando tu precisas de mim, pá, eu estou lá para te ajudar Se tu precisas de mim, há armas, tu quiseres, estou lá para te ajudar E o gandinho vai-se embora e o gajo chega lá para a cidade Arranja trabalho a trabalhar nas obras O que ele não sabia é que a cidade é atormentada por uns motards Tipo quase Mad Max e as motards da morte E esses gajos são liderados por um camarão que é o William Smith Que é aquele gajo que era o policia Que entrava no Mad Max 1 Aquele que tinha a voz rouca e tudo Que diz ao Mad Max que está lá o V6 na garagem É esse gajo que aqui é vilão E é o gajo que faz o pai do Conan E então os gajos começam a aterrorizar lá o pessoal da cidade O xerife também é um gandinho que está metido na ensarilhada Ah, entrou o Yafet Koto neste filme O que faz o Alley no 8 à passageira e entre outros O gajo é amigo do Gary Bills e os dois vão barrer-los a todos Uma dupla imbativa Entra Seymour Castle e entra mais uns outros gajos que agora não estou a lembrar E então o que é que acontece? O gajo vai tentar proteger a família dele lá dos selvagens das motins O problema é que eles vão fazer mal à mulher dele Acho que não sei se matou a mulher dele, não me lembro agora E a criança dele fica tipo em estado catatónico depois de ver a mãe morrer Acho que é isso, a mulher morre A mulher morre E o gajo aí passa-se dos carretos Larga a pistola, que era assim Diz que não quer saber a pistola E agarra na caça da dinamitralhadora e começa a barrer-los todos das motas E a partir daí, meus amigos, é ação non-stop A barrer-los todos Aqui podem ver o William Smith O mal da fita aqui E os gandinhos todos E o Gary Bills ia dizer que vai desfazê-los todos à patrão Até não restar nem mais uma bala no carregador É mesmo espetacular este filme E eu claro que recomendo e aconselho É especial este filme do Gary Bills Tem muita pena que haja muita gente que não conheça este filme Mas se vocês conseguirem apanhar uma cópia disto em Blu-ray ou DVD Comprem, não se vão arrepender Podem confiar aqui no vosso amigo Que isto é 80's A patrão A bombá-los todos É realizado por um gajo Que é o Richard Serafine Acho que este gajo Para não é estranho Ah pois, não é o do legionário não Parecia Pensava que ele tinha realizado um filme do Van Damme Mas não estava engano Mas pronto, aí está Gary Billsie No expoente máximo Expolicam eles todos E a matar, a matar, a matar Até não poder mais Durante hora e meia Non-stop action Com morteiros, com molotovs As motas O gajo vai dar depois ao forte dos gajos No fim é uma guerra do canelo O gajo vai andar com coqueteles molotovs E os gajos desapareceram E ficar lá só as botas É 80's Mayhem à força toda como a gente gosta Aí está Eye of the Tiger E ainda tem a música Quando o gajo os mata Começa logo a música The eye of the Tiger O gajo é Matalos É lindo É o mesmo tipo típico dos anos 80 Não dá hipótese a ninguém Por isso de mim Da turma toda Nós nos despedimos em alta como sempre Grande abraço E até ao próximo programa Fiquem bem